Uma aplicação financeira remunera o capital investido a taxa composta anual de 12% com capitalizações trimestrais. Aplicando-se R$ 2.000 nessas condições durante 12 meses, o montante em reais ao final do período será de... Aí você olha lá na questão, ele está te dando isso aqui. 1,01 elevado a 12 é 1,13 e 1,03 elevado à quarta também é 1,13. Ele te deu aqui esses valores. Então vamos lá, família. Analisando aqui a questão, pergunto aos senhores. É uma questão de juros simples ou é uma questão de juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu quero agora a interação, eu quero interagir aí com vocês. Quero que você participe da aula. Então vamos lá. Primeira coisa, interpretar. Então tem que saber o modelo. Primeira coisa. Juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, com certeza essa questão é de juros compostos. Ele está falando ali, taxa composta anual. Então, com certeza é uma questão de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo o quê? O montante. Ele está pedindo para a gente calcular o montante. Legal? Agora vamos lá. Já interpretei. Agora resolver. Interpretou, resolve. Técnica R. Para resolver essa questão, nós vamos aplicar a fórmula. Só que agora nós vamos aplicar a fórmula dos juros compostos. Por que eu vou aplicar a fórmula dos juros compostos? Por que eu não posso aplicar o arrasto? Já tem uma galera colocando aí. Pô, Marcão, faz o arrasto. Porque a questão deu o fator. Então, sempre que a questão der o fator, ela fornecer o fator, você obrigatoriamente tem que usar a fórmula. Beleza? Você não pode aplicar o arrasto. Legal? Então, se a questão der o fator, tem que usar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros compostos? A fórmula é essa daqui, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Como é que a gente calcula esse fator? O fator é 100 mais a taxa. O fator é 100 mais a taxa e volta duas casas. É isso aqui, né? 100 mais a taxa e volta duas casas. Você já vai entender como se aplica. Tá legal? Então, essa é a formulazinha dos juros compostos. Agora, vamos lá, família. Pegando os ingredientes. Para aplicar a fórmula, eu preciso dos ingredientes. Vamos lá. Capital. Capital é 2 mil. Beleza? Está ali, 2 mil. A taxa. Agora que são elas. A taxa e o tempo. A taxa é de 12% ao ano. E o tempo, 12 meses. Só que olha lá no problema. A capitalização, ela é o quê? Trimestral. Então, sempre que aparecer essa expressão, capitalização, você já tem que prestar atenção numa coisa. Já tem que estar na sua cabeça uma coisa. Capitalização trimestral. Opa! Capitalização. A taxa e o tempo devem estar nessa unidade. Então, sempre que ele usar a expressão capitalização, você já tem que se ligar. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade da capitalização. Então, capitalização trimestral. Opa! A taxa e o tempo devem estar nessa unidade. Então, eu tenho que converter. Eu tenho que passar tudo para trimestre. Então, você tem que ter atenção a isso. Tem que prestar atenção nisso. Então, vamos lá, família. Capitalização trimestral. O ano tem quantos trimestres? 4. Não é isso? Então, aqui eu tenho que dividir por 4. Então, 12 divididos por 4 vai dar 3. Então, a taxa efetiva é de 3% ao trimestre. Essa é a taxa que eu vou usar na fórmula. 12 meses. Vamos lá. 12 meses é a mesma coisa que 1 ano. Sim ou não? Vou até colocar aqui embaixo. 1 ano. 12 meses é a mesma coisa que 1 ano. E eu acabei de falar. O ano tem quantos trimestres? 4. Agora, sim. Passei tudo para a unidade da capitalização? Sim. Já passei tudo para a unidade da capitalização. Agora, eu posso aplicar a fórmula. Vamos lá. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, como é que eu calculo o fator? Fator é 100 mais a taxa. Então, vai ficar 100 mais 3. Quanto é que dá 100 mais 3? 103. É 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, o fator que eu vou colocar lá na fórmula vai ser de 1,03. Então, montando agora a formulazinha, ficaríamos com o seguinte. Montante é igual ao capital, 2.000, vezes o fator elevado ao tempo. Por que elevado a 4? Porque o ano tem 4 trimestres. Agora, o que são elas? Olhando ali na prova, ele vai te dar isso daqui. Quanto é que vale essa potência? 1,13. Então, vai ficar 2.000, vezes 1,13. A vírgula e o zero, eles se odeiam. Né? A vírgula e o zero, eles se odeiam. Então, se eu tenho aqui 3 zeros, significa que eu vou andar 3 casas. Então, olha o macetão. 3 zeros. Se eu cortar aqui 3 zeros, eu tenho que andar aqui 3 casas. Então, na verdade, organizando ali a bagunça, seria 2, vezes 1,130. Isso aí vai dar 2.260. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra C. Tá legal? Se você quer aprender de verdade para gabaritar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica para fazer essas continhas com vírgula. Às vezes, cai numa equação de segundo grau. Enfim, você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a CIS-Gran Rio com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a CIS-Gran Rio com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa focado na CIS-Gran Rio com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte, tira dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí a continha de padaria, seu curso sairia por R$ 1.846, mas hoje você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97 à vista. É isso mesmo, R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes. Ou R$ 3,97 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta. E aí, qualquer dúvida, você vai te levar para um outro patamar. E aí, qualquer dúvida, você vai te levar para um outro patamar. Então, eu vou te levar para um outro patamar. Obrigado.